Acreditar na existência dourada do sol Mesmo que em plena boca nos bata o azoite contínuo da noite Arrebentar a corrente que envolve o amanhã Despertar as espadas, barreiras espingidas, encruzilhadas Todo esse tempo foi igual a dormir num navio Sem fazer movimento, mas descendo o fio da água e do vento Quero ver o sol atrás do muro Quero um refúgio que seja seguro Uma nuvem branca sem pó nem fumaça Quero um mundo feito sem porta ou vidraça Quero uma estrada que leve à verdade Quero a floresta em lugar da cidade Uma estrela pura de ar respirável Quero um lago limpo de água potável Capítulo 18 As garras do sucesso eram longas Agora era o baterista quem se incomodava com a falta de reajustes Durante a temporada de Falso Brilhante Nenê chamou César para uma conversa Não estou entendendo Todo mundo recebe aumento e a gente nada Mas o que você acha que não está legal Perguntou César Mas mesmo se eu ganhasse 200 mil por mês e daí Você diz isso porque tem direito a 5% como diretor artístico Foi um desgaste que Nenê assumiu sozinho Natan não concordava com essa postura Para ele todos ali haviam entrado no barco conhecendo as regras Não era justo querer mudá-las no meio do jogo A frigideira de Nenê vinha sendo aquecida por ele mesmo Com episódios que aumentavam gradativamente a tensão entre o baterista César e Elis Quando tinha pouco mais de 3 meses de temporada Nenê saiu de casa crente de que aquele era um dia de folga Passou a tarde no amigo Zeca Assunção para uns goles de vodka De lá foi ver outro parceiro Hermeto, Pascual e logo vidrão no litro de uísque na estante Tomava umas, outras e mais outras Até a bochecha adormecer Quando sua mulher chegou O que é que você está fazendo aqui, homem de Deus? E o show? Nenê ficou desnorteado Que show? O show da Elis, criatura! Que dia é hoje? Domingo! Puta que o pariu! Nenê pensou que era a segunda Ciente do próprio estado de embriaguez Calculou o prejuízo das duas opções que lhe restavam Ir para o teatro Ou sumir do planeta Decidiu escolher a primeira Vou encarar essa Os amigos o levaram até o Bandeirantes E o deixaram lá cambaleante Sua aparição naquela noite seria apoteótica Senhoras e senhores Gostaria de dizer a vocês que estamos com um problema Falava Elis diante da casa lotada Nosso baterista não apareceu Estamos preocupados E vamos esperá-lo mais um pouco Mas infelizmente Não vamos poder fazer o show de hoje Se ele não Antes que as vaias começassem A porta do teatro se abriu Nenê ancorado por dois seguranças Vinha aos tropeços em direção ao palco Eu estou aqui Sem tempo para levar as duras da chefe Seguiu para fazer a maquiagem no camarim E em tempo estava pronto para o início da apresentação Não foi uma noite fácil As viradas saiam duras Os pratos pesados Mas o ritmo estava seguro Às vezes com um ligeiro retardo Mais seguro Mesmo tatuagem em que ele tocava piano Saiu segundo a calorosa percepção do público Com dignidade O dia seguinte foi de discutir a relação Com Nenê aos farrapos Olhando para baixo E Elis no papel de dragão Pô Nenê A gente vai te internar cara Para de beber essa merda E Nenê saindo por onde podia Eu inverti tudo Elis Pensei que era um dia e era outro As coisas foram se acalmando E Nenê seguiu na trupe Seguro só por um fio Um ensaio que não estava nos planos Seria o pivô de mais um episódio de desgaste Elis queria trocar algumas músicas do repertório Provavelmente para se livrar de qualquer ligação Que poderia haver com as sugestões de Miriam E baixou a ordem Justamente num dia Em que Nenê não estava para conversa Vamos ter um ensaio amanhã Disse Nenê não deixou barato Por quê? Elis cortou Porque eu quero Nenê foi buscar Quer por quê? Mas está bacana assim Elis levantou de novo Vou trocar uma das músicas do show Nenê bloqueou Mas está bacana assim E Elis definiu Vamos mudar Porque aqui quem manda sou eu E eu quero mudar uma música do show Nenê perguntou o horário Duas e meia As duas e meia do dia seguinte O baterista estava lá Natan chegou um pouco depois Nada ainda dos caras Estranhou Nenê Impaciente Vou no bar tomar uma E já venho Disse o baterista E saiu Ao voltar Já eram Quinze e trinta E nada Quatro da tarde Ninguém Às cinco e meia Chegaram Elis e César Com semblantes fechados Nenê Esquentado no isque Não tinha mais filtro De bom senso Que o protegesse E aí Quando vai ser O ensaio Das quatorze e trinta Provocou Elis virou No mesmo pé Que ia E o que é que você Tem a ver com isso César intercedeu Você está bêbado Disse para o baterista E Nenê Chutou o último toco Que restava da barraca Eu bebo É com o meu dinheiro Não devo nada Para você Parei com essa merda E saiu Para desmontar A bateria Enquanto o pessoal Da banda Veio com uma Pilha de panos quentes Um limite Havia sido Ultrapassado Não havia Mais remédio Nenê Marcou com César Uma conversa Particular Em território Neutro Ou quase O bar Da esquina Assim Pediu demissão De seu emprego Disposto a cumprir O aviso prévio De 30 dias Em respeito A Elis Colocou Cada nota Em seu devido lugar Enquanto esperou Que arrumassem Outro baterista Sem levar A boca Nenhuma gota De uísque Faltando Cinco dias Para vencer O aviso Elis entrou Em seu camarim Você vai Se foder Seu vadio Irresponsável Nunca Deveria Ter feito Isso Comigo Está Despedido Mas Eu me Despedi Elis Não Importava Se era Para perder Um amigo Que Elis Também Desse A última Palavra As águas Que conduziam Aquela embarcação De nome Falso Brilhante Nunca Avisavam Sobre a maré Do dia Seguinte Aos navegantes O amanhã Era uma incógnita Entregue As condições Climáticas De Elis Regina Por sua vez Um reflexo Da relação Entre quatro paredes Com César Camargo Mariano Aos poucos As crises Conjugais Começaram Repetindo O filme Estrelado Pela esposa Imprevisível E tempestuosa Melhor Meio Para se tirar A temperatura Do casal Sem indiscrições Estava Na observação Do jeito Com que Interpretavam Tatuagem Nenê Deixava A bateria E ocupava O piano Enquanto Wilson Gomes Trocava O baixo elétrico Pelo acústico Um refletor Conduzia Elis Solitária Pelo palco Ao mesmo tempo Em que Ela se preparava Para entrar Ouvindo Uma comovente Introdução Rápida Mas Que a levava A se transformar Ao lado De Nenê Elis Cantava Olhando Para algum Ponto No fundo Do teatro Que parecia Atingir Todos os olhos Fazendo-a Chegar A alma De sua Plateia Ao dizer Que queria Ficar no corpo De seu homem Feito Tatuagem Para lhe dar Coragem Seguir Viagem Quando a noite Vem Elis Falava Com uma Verdade Mais do que Simbólica Transferindo A cena Da poesia Para a vida Assim que Se preparava Para repetir A canção Virava-se Para César Que já A acompanhava O teclado Olhando Como se Fizesse Sua última Declaração De amor Quero ficar No teu Corpo Feito Tatuagem Que é Pra te dar Coragem Pra seguir Viagem Quando a noite Vem E também Pra me perpetuar Em tua escrava Que você Pega Esfrega Nega Mas Não lava Eu quero brincar Eu quero brincar No teu corpo Feito bailarina Que logo te alucina Salta E te ilumina Quando a noite Vem E nos músculos Exaustos Do teu Braço Repousa Frouxa Farta Murcha Morta Morta De cansaço Eu quero pesar Feito cruz Nas tuas costas Que te retalhem Impostas Mas No fundo Gostas Quando a noite Vem Eu quero ser A cicatriz Resonha E Corrosiva Marcada A frio A ferro A fogo Em carne Viva Corações De mãe Árbuns Fereias De serpentes Que te Rabiscam Corpo Toro Mas nem Sentir No dia em que Elis não se virou Para César Os termômetros Registraram Dez graus Negativos Nenê Logo Percebeu Deu barraco Pensou E não Deu outra A indisposição Intermitente Entre marido E mulher Era sentida Pelos músicos E por plateias Mais observadoras Ensenada Às vezes Em plena Avenida Brigadeiro Luiz Antônio Como no dia em que Logo depois De um espetáculo Elis esbravejava As lágrimas Enquanto César Saia do teatro De moto Com uma moça Na garupa Em outra Elis e os músicos Estavam em uma Churrascaria Quando ela disse Parei com César Na cama E no chope A partir de hoje Vocês são o chefe Do conjunto O choque Sarou a bebedeira Ela não está Falando sério Perguntavam-se Elis Chegou a dizer Que seu diretor Artístico Já cumpria Aviso prévio De 30 dias E que agora Ao contrário Das outras vezes Seria definitivo Elis Cantou Tatuagem Pulando César Por quatro Noites Com os músicos Se perguntando O que seria deles Naquela insana Proposta de gestão Coletiva Na quinta Virou-se em lágrimas Para o marido Com uma interpretação Marcada para Nenê Como uma das mais Impactantes Que presenciou Em toda a sua carreira A verdade de Elis Agora parecia Ainda maior Ao dizer Que queria brincar No corpo de César Feito bailarina Aquela que logo Te alucina Salta e te ilumina Quando a noite vem Seus olhos Brilhavam mais E seus lábios Tremiam na angústia Da confissão Sendo Elis Aquilo Não poderia ser Apenas Encenação Nenê Respirou fundo Acho que agora A gente pode Ficar tranquilo E a plateia Levou o teatro Abaixo Caladão Que inspirava Confiança César Era o oposto De Ronaldo Que nada Tinha Do baixinho Nelson Mota Que pouco Lembrava Sofisticado E do lobo Que passava Longe De Solano Ribeiro Os relacionamentos De Elis Regina Vinham Em uma esteira Que contrapunha Personalidades De homens Interessantes E com fortes Incidências Sobre sua carreira Sempre Foi assim Quando Começaram A chegar Elis Os observava Com olhos De lince Tirando-lhes O que poderia Valer de bom Conhecendo Os LPs Dos músicos Que mencionavam E aprimorando Uma técnica De defesa Necessária A sua sobrevivência Desde a chegada Ao rio Ao ouvir Ideias Que julgava Coerentes Se apoderava De suas essências Como se fossem Frutos De sua própria Reflexão E as tornavam Prontas Para serem Usadas No dia seguinte Com a inquietude Da alma Ela abominaria Os defeitos Desses homens Com todas As suas forças E buscaria Sempre Um novo ciclo Para sua vida Elis Crescia Mais e mais Com cada um Deles Criando Uma linha Do tempo De feitos Influenciados Pelos perfis De seus cônjuges O jazz Das suas maiores Feras Foi sua descoberta Quando esteve Ao lado Dos bateristas Rubinho Barçotti Do Zimbo Trio E José Roberto Sarzano Do Bossa Jazz Trio Ao lado De Solano Ribeiro Flertaria Com a música De protesto E ficaria De visual Mais radical A iniciação Ao formato Espetáculo E a sofisticação Embalada Por um cancioneiro Norte-americano Obrigatório E Nelson Mota Injetaria Roque E leveza Em suas veias Fazendo-a Sorrir Mais César Pegou Uma elise Em pleno Vapor Pronta Para ser Tudo Que havia Respirado Até ali Quando Não havia Microfone No entanto A simbiose Elis César Poderia Não se Completar Com tanto Sucesso Sobretudo Por uma razão Traumática Também Adquirida No histórico De Elis Não importava O nome Do homem Com quem Estava Para ela Todos eram Ronaldo Bôscoli Quando o assunto Era Fidelidade César Mais do que Os outros Estava na mira Da concorrência Também Por ser O mais bonito Uma virtude Que atraia Garotas Mais jovens E levava Elis Ao inferno Em um encontro Na casa De Laura Figueiredo Nem o estilista Clodovil Hernandes Escapou Assim que César Deixou a mesa De jantar Elis Foi saber Do amigo Por que tantos Olhares Em direção Ao marido Ele é um gato Ele é um gato Disse Clodovil Fazendo o biquinho César Era bem Mais discreto Em suas crises De ciúme Mas Ao menos Por uma vez Elas colocaram Uma grande amizade Na corda Bamba Dos fiéis Escudeiros De Elis Natan Marques Foi o maior Sempre apostos Para fazer As vontades Profissionais De sua madrinha Era ele O parceiro De vitórias E derrotas Ouvidos De saber Tudo E voz De se calar Quando o assunto Poderia colocar A amiga Em perigo Elis O havia ensinado A tocar melhor Uma de suas lições Se deu Na gravação Do disco De 1974 Antes De Falso Brilhante Natan Substituto De Hélio Delmiro Estava tímido Sem saber Se tocava Com timbre De guitarra limpa Ou distorcido Se descia a mão Ou acariciava Estavam passando O som Para a gravação Da primeira faixa Quando Eli Sentiu Que deveria Interceder Natan Vou te falar Uma coisa Esquece Quem tocava A guitarra Para mim Eu chamei Você Porque quero Que você Faça isso Então Toque O que você Sentir Natan Respirou O fundo Quando chegou A hora Do solo Pisou No pedal Overdrive Para dar Mais agressividade Fechou Os olhos E soltou As feras Enquanto Tocava Ouvia Ouvia De Elis Boa Natan Demais A ligação De Natan Com Elis Extrapolava Shows E ensaios Algo comum A poucas pessoas Da equipe De falso Brilhante Mas Em uma Das fases Em que César Estava brigado Com Elis Chegou Aos ouvidos Do tecladista Que ele Andava próximo De mais De sua mulher Dirigindo Seu carro Por São Paulo César Deixou Transparecer Em um ensaio Que algo Não ia bem E Natan Foi saber Se era com ele Ao notar Que César Estava com Ciúme Natan Ficou Estarecido Iniciar Um romance Com Elis Jamais Nem Em sonhos Havia Admiração Sim Mas Com um respeito Triplicado O carro De Elis Que ele Dirigiu Havia sido Oferecido Pela amiga Numa tarde Para que ele Resolvesse Um problema Pessoal E nada mais E agora Aquilo Virava uma Fofoca De sujar Seu nome E o nome De sua Melhor Amiga Quantas Vezes Elis Pediu Que Natan Ficasse Em sua Casa Quando iam Fazer Shows No Rio De Janeiro Quantos Filmes Assistiram Juntos Com as Crianças Natan Indignou-se A tal Ponto De se Trancar Para César A partir Dali Era tocar Nas Apresentações E falar Só o Necessário Até João Marcelo Sentiu Baque Puxa Natan Fala Com ele Não quero João Não tenho Mais o que Falar Com ele Natan Foi acordado Em um Domingo De manhã Por sua Sogra Era César Era César Chamando Num portão Cansado De tentar Contato Por telefone Ali Pessoalmente Não haveria Como o Guitarrista Fugir César O procurava Para acertar Os ponteiros Mas quem Desabafou Foi Natan Depois De dizer Que se sentiu Usado Para uma Reconciliação Do casal O guitarrista Deixou claro Que seu Respeito Aos dois Estivessem Eles brigados Ou não Estava acima De suspeitas A discussão Ganhava Outras Frentes Que talvez Pegassem César De surpresa Pô César Desculpe Mas Você É um Cara Muito Difícil A ponto De a gente Ter vontade De te abraçar E nunca Consegui Dizia Natan As lágrimas Cara Eu me sinto Sempre um Soldado Raso Falando com Um general Como se eu Tivesse Quase que Prestar Continência Será que Tem de ser Assim mesmo César Ouvia E também Chorava Entendendo Exatamente O que O amigo Dizia E respondendo Com um tom Conciliador Pra zerar As rusgas Sensibilidades E egos Em ebulição Eram uma Rotina Na vida Da cantora Por mais Por mais Que se sentisse Respeitada Elisa Administrava Os funcionários De sua Empresa Com mãos Firmes Deixando O coração Para o palco Dudu Portes Foi o baterista Que entrou No lugar De Nenê Para dar Sequência A falso Brilhante Sua presença Ali Não era Novidade Antes De substituir Nenê Já havia Feito Uma temporada No lugar De Paulo Braga Apagando Um incêndio Que ameaçava Se alastrar Com a saída Repentina Do baterista Até então Dudu Era o rapaz Que fazia A iluminação Dos espetáculos De Elis Ele Trabalhava Na empresa De Roberto De Oliveira A Claque Produções E se envolveu Tanto com O som De Elis Que se propôs A fazer A luz Dos shows No Teatro Maria De La Costa Havia sido Tanto empenho Na marcação Dos refletores Que o repertório De Elis Sem ensaio Estava na ponta Dos dedos Para Dudu Naquele momento A possibilidade De tocar Chocalho Já seria O ápice De um sonho Que começou Assim que ouvi O disco Samba Eu canto Assim Um dia Eu vou Tocar Com essa mulher Prometeu A si Mesmo Depois De seguir Com a trupe Por um tempo Pelo circuito Universitário De Roberto De Oliveira Dudu Tinha sido Dispensado Sem afagos Assim que Elis Pensou Em dar Mais substância O som Que fazia Havia Um detalhe Em sua Relação Com o grupo Que poderia Ser o real Motivo Da dispensa Amigo Do empresário Roberto Dudu Ouvia Comentários De que ele Poderia Ser uma espécie De espião Do patrão Um leve E trás Infiltrado Na equipe A situação Desconfortável Não foi Usada Oficialmente Para sua saída Mas Dudu Se ressentiu Chateado Sentindo-se Usado E machucado Pelo tombo Que levava Depois da glória Lambeu As feridas Montou Um grupo De música Brasileira Progressiva Chamado Marruaca E voltou A despertar As atenções De Elis Agora Empresária Decidida A bancar Outros Artistas Investiu No grupo Para que ele Acontecesse Mas por falta De gerência O marruaca Acabou Assim como As intenções De Elis De produzir Outros Artistas Enquanto O nenê Cumpria Aviso Prévio Elis E César Mais uma vez Procuravam Por um baterista Perguntando Aos amigos Afinal Quem poderia Estar no palco Fantasiado Para a Substituição Quem Pegaria O repertório Em tempo Recorde Quem Como nenê Tocaria Outros Instrumentos Além da Própria Bateria Eu posso Eu posso Respondeu Dudu Portes Oferecendo A outra Face Assim que Chegou Para o Primeiro Ensaio Recebeu Um bilhete De Elis Te amo Nunca Nunca Esteve Tão Certa De que Aqui Era Seu Lugar Demorou Mas Chegou O Seu Dia Não Nos Deixe Mais Beijos Elis Alô Alô Marciano Aqui Quem Fala É Da Terra Travaria Estamos Em Guerra Você Não Imagina Loucura O Ser Humano Tá Na Maior Fissura Porque Tá Cada Vez Mais Down No Rádio Da E Down 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 No Rádio Da Down 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 No Rádio Down 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 Alô Alô Marciano A crise Tá virando Sonar Cada um por si Todo mundo na lona E lá se foi a mordomia Tem muito reia E pedindo alforia Por que Tá cada vez mais Down Rádio Da E Down 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 Rádio Da D Down Rádio A coisa Tá ficando russa Muita patrulha Muita bagunça O muro Começou a Pichar Tem sempre Um E atolá Pra atolá Pra atolá Alá A cada vez mais Down Rádio Daide Down 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 Rádio Sáide Down 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 Rádio Sáide Down 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 Rádio Sáide Amor Down 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 Alô Alô Marcinha Aqui quem fala é da terra Cavaria Estamos em guerra Você não me imagina A vacuna O ser humano Tá na maior Pituna Porque Cada vez mais Down No Rádio Sáide Down 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 No Rádio Sáide Down 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 No Rádio Sáide Ui gente filna É outra coisa Entende Down 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 No Rádio Sáide Down 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 No Rádio Sáide Pois eu não sei Fala Nem mais Cantres Como é Tica Vente Pelo Rádio Sáide Rádio Sáide Rádio Sáide Erei Rádio Sáide Down 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 No Rádio Sáide Down 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 No Rádio Sáide Ai que chique é o jazz Meu Deus Os bilhetes voavam das mãos Delis como aviões de papel Sabendo da força que tinham Ela se dedicava a fazê-los com carinho Para reatar amizades e declarar paixões Um deles decolou em direção à carceragem do presídio do hipódromo de São Paulo Direto para as mãos de uma detenta que ela nem conhecia pessoalmente Mas que parecia precisar de ajuda A delegacia de entorpecentes de São Paulo estava à caça de Rita Lee naquele agosto de 1976 Depois de uma investigação no Teatro Aquários onde a roqueira fazia uma temporada Os policiais conseguiram informações suficientes que justificassem um mandado de busca e apreensão No sobrado de Rita Os homens chegaram à rua Pelotas na Vila Mariana sedentos por um flagrante Um mês e meio antes policiais de Florianópolis haviam ganhado uma fama e reverências com a prisão De Gilberto Gil acusado de fumar maconha Agora Rita daria o que dizer assim que colocassem as mãos naquela erva toda E tudo mais o que ela e seus amigos poderiam estar usando Ao final da visita os policiais reuniram material apreendido com certas frustrações 10 gramas de rachixe em uma caixa e restos de cigarro de maconha em outra Além de um narguilé Pouco, mas o bastante Aos 28 anos, grávida de 3 meses de Beto Lee Rita disse ao juiz que algum amigo poderia ter deixado aqueles vestígios em sua casa Depois de uma festa Mas que desde o início de sua gestação Não caía nas tentações do mal justamente para preservar o filho Depois de dormir algumas noites no prédio do Deike Rita seguiu para a carceragem do hipódromo Se queria o caso para cortar as asas de uma classe Que manchava cada vez mais na contramão da Ordem Unida Militar A justiça que condenaria a Rita a um ano de prisão Cumprido em regime domiciliar Sofreria pressões de um Brasil que começava a respirar fora do saco O caminho ainda seria longo Mas Ernesto Geisel já soprava a batata que Mede se lhe jogara E aos poucos afrouxava a corda do A5 Ao saber da prisão de Rita Elis apanhou João Marcelo e seguiu para o hipódromo Aqueles gorilas Claro que de novo ela não precisava usar este termo Deviam explicações que a convencessem de que não se tratava de um caso forjado Contra uma mulher grávida para se obter prestígio público Elis chegou ao hipódromo querendo ver Rita Ao ser informada de que seria impossível Aprontou um escândalo ameaçando chamar a imprensa O acordo foi de que ela poderia escrever um bilhete para a amiga Que seria imediatamente entregue E Elis escreveu Rita Beijos, beijos, beijos Tô apurrinhada Gosto muito de você desde muito tempo Não quero falar muito Que a gente nunca sabe Mas dentro do possível Queria que você continuasse pensando em altos níveis Que você se mantivesse calma Muito calma Que ninguém é bobo e todo mundo saca tudo Tive ontem Tive ontem, de passagem, cabelos vermelhos Olhos idem, de choro Chorei junto porque te gosto Te saco E porque me lembrei do inverso Você rindo, dançando Roberta carleando Dando tudo de si Amando Tudo igual Que nem nós todos Amando E nos danando porque amamos Somos de paz Somos de riso Somos de sossego Vou te ver Juro Fui hoje e João, meu pequeno, se grilou Por isso me mandei Amanhã, depois Qualquer hora A gente vai se encontrar Dentro ou fora Sempre a gente vai se encontrar Até já Nós todos te amamos Estaremos com vocês todos Beijos, beijos, beijos Elis Difícil saber se as palavras De Elis Confortavam ou surpreendiam mais Por alguns minutos Enquanto lia o bilhete Levado por uma carcereira O pavor de viver em clausura Por tempo indeterminado Dava lugar a algum outro sentimento Que ainda ganhava forma Aquelas palavras Eram de Elis Regina A única manifestação De solidariedade Que recebia De todo o meio Artístico Nem Gil Nem Caetano Nem Tom Zé Quem vinha Estender a mão Não tinha uma gota De sangue tropicalista Nas veias Quem baixava Na delegacia Armando Fuzuê Era uma mulher Que mal olhava Em seus olhos Quando as duas Se cruzavam Nos corredores Da TV Record Em dias de festival Era Elis De um lado E Rita De outro Como dizia Mesmo o bilhete Gosto muito de você Desde muito tempo Estava lá Com assinatura Dentro ou fora A gente vai sempre Se encontrar Seria mesmo? A Elis Regina Esteve aí Atrás de você Confirmou Uma agente Penitenciária Só poderia ser Nos anos De afirmação Da música popular Brasileira Com direito A passeata Contra a guitarra elétrica E desforras Na imprensa Rita era O demônio De saias Aos olhos Da turma De Elis Com paixão Pela causa À frente Da MPB Que iria Banir tudo Que não soasse Genuinamente Brasileiro Agora A inimiga Estava lá Rasgando Códicos De conduta Para oferecer A maior Prova de amor Que Rita Lee Poderia ter A promessa De Elis Se cumpriu Assim que Rita Deixou A penitenciária As duas Se falavam Todos os dias Até que Uma colaboração De repertório Ficou óbvia Ao ser convidada Para participar Do especial De fim de ano De Elis Na TV Bandeirantes Rita e seu marido Roberto de Carvalho Retribuíram Com uma música Que era Elis Escrita Doce Pimenta Seus versos Nas entrelinhas Era o agradecimento De Rita A coragem Da amiga O doce O doce Essa história Eu não posso contar Quer dizer O doce Eu posso contar Por uma vez De modéstia a parte Quem falou Que pimenta Não é doce Eu gosto Tem gente que gosta O pessoal Não tem esse queixado Mas eu pensei Muito em você Aquela época Que eu fui presa Que a gente se sente Super sozinho Lá dentro Vendo o sol Nascer quadrado Aquelas coisas Aí eu recebi Uma cartinha sua Lembra? Você falando Que tinha levado Seus filhos lá Para me verem Tudo Então Eu fiquei achando Eu falei Poxa Se essa é a pimenta É uma pimenta Muito doce Cada um vive Como pode E eu não nasci Pra sofrer Cara feia Pra mim é fome Eu não faço manha Pra comer A vida é como uma história E a morte é um vestibular No inferno eu entro sem cor Mas o meu eu vou ter que descolar Mas quando alguém precisa de um carinho meu Não há nada que me prenda Mas se eu sentir que o bicho me mordeu Sou mais a vida Sou mais a vida represental No fundo eu sou otimista Mas eu sempre penso pior Me cansa essa vida de artista Mas quando alguém precisa de um carinho meu Não há nada que me prenda Mas se eu sentir que o bicho me mordeu Sou mais a vida represental Sou mais ardida que pimental Ah meu bem, sua cabelinha tá tão lindo Tô fio lindo, nega Pra ficar morena e minha cintura E o seu é cintura Não é crime, meu cintura não Vou parecer esse cabelo Mas é, tá fio lindo, nega Sou mais ardida que pimental E o trementão? Tá por aí, Mara Dançando, dançando Dançando, dançando Asilô das domas E o queijinho de mina? Ah, é, que pimental Sou mais ardida que pimental De araque, safona É isso aí, bicho, Mara Sossega, alião É, eu tô com pecado e não abro, Mara É, eu tô com pecado e não abro, Mara É, eu tô com pecado e não abro, Mara É, eu tô com pecado e não abro, Mara Sou mais ardida que pimental Mas quando a gente precisa de um carinho meu Não há nada que me prenda Mas se eu sentir que o bicho me mordeu Sou mais ardida que pimental Uh, 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 uh Uh, uh, uh É, eu tô com pecado e não abro, Mara Falava de ordem Uh, uh, uh Twist, twist Uh, uh, uh A gente me entendi Ai, que bravo, por favor Uh, uh, uh Uh, uh Rita guarda uma imagem de César recluso no dia da gravação, enquanto Elisa era só festa. O dueto raro que criava a ponte entre dois mundos, a trazia solta e graciosa, feliz por estar ao lado de alguém que lhe fazia bem. Seu dia de roqueira era vivido cheio de despretensão. Ao saber que Rita saíra da prisão de bolsos vazios, devendo até as cordas da guitarra, Elisa passou a insistir mais por lançar uma canção de parceria, algo que, sendo um sucesso, poderia render à amiga um bom cascalho. Rita e Roberto criaram Alô, Alô, Marciano, um rock acelerado e cheio de malandrices, que nas mãos de César ganharia um andamento mais lento, com doses de swing latino nos arranjos, e uma segunda parte que surpreendeu a própria criadora. Ao cantar... Elisa afrouxava a melodia, e deixava-se levar por um instinto de deboche, com um improviso que jogava seus timbres em lugares diferentes sempre que passavam por ali. O que era brincadeira se tornou uma de suas grandes interpretações. Confidentes de risos e de lágrimas, mães e mais recentes amigas de infância que se completavam nas piadas e nos palcos, Rita Lee e Elis Regina alimentavam a ideia de reunirem músicas para um projeto conjunto, chamado As Irmãs Sisters, que nunca saiu do papel. Quem não achou graça alguma na cena de Elis na delegacia, quando ela esbravejou em nome de Rita Lee, foram os policiais. A espinha do peixe estava entalada em suas gargantas, e uma afronta que os desmoralizasse era um risco que não podiam correr. Uma porteira, que em nome da ordem estabelecida, jamais deveria ser aberta. Elis, devidamente fichada e perfilada nos relatórios do DOPS, não havia saído da lista das ameaças em potencial. Ao compositor mineiro Ronaldo Bastos, dois agentes do regime deixaram claro que só esperavam uma oportunidade para agarrá-la. — Você conhece a Elis, não é? — Então, rapaz, diz a ela que ela vai se ver com a gente. A vontade de Ronaldo era sair correndo para avisar a amiga de que algo de ruim poderia acontecer com ela. Só não fez isso, porque naquele mesmo instante, algo de ruim estava acontecendo com ele mesmo. Ronaldo Ribeiro Bastos havia conhecido Elis Regina pela televisão nos tempos do Fino da Bossa. Quando saiu o álbum Elis, de 1966, só parou de recolocar a agulha da vitrola sobre a canção do sal ao perceber que poderia danificar o LP. A voz de Elis o hipnotizava e a música assinada por um certo Milton Nascimento o levava a um lugar em que ele nunca havia estado. — Quem será esse cara? Perguntava-se sem desconfiar de que um dia colocaria sua poesia a serviço do mesmo homem e como compositor entraria para o movimento mineiro de música chamado Clube da Esquina. Dez anos depois de sofrer o impacto com o Canção do Sal, Ronaldo estava terminando as gravações de um disco que começara a fazer nos Estados Unidos com o guitarrista Toninho Horta. Ao voltar de uma breve temporada no litoral de São Paulo, Ronaldo passou no estúdio vice-versa para trabalhar no álbum e percebeu que não havia ninguém. Estranhou o silêncio e seguiu para a casa de um engenheiro de som do estúdio na qual moravam muitos dos músicos que estavam envolvidos no projeto, incluindo Ronaldo e Toninho Horta. Uma casa no bairro dos Jardins com uma tenda marroquina armada na sala. Antes de entrar, Ronaldo viu alguns homens de terno nas imediações, mas não se intimidou. Gente que ele não conhecia era o que mais aparecia na espécie da comunidade hippie. Assim que colocou os pés na sala, foi revistado e ouviu a voz de prisão sob acusação de porte de drogas. Outros de seus amigos que moravam na casa, incluindo Toninho, já estavam presos. Um interrogatório começou. — Só estou gravando um disco com meu amigo Toninho Horta! — respondeu Ronaldo. — Não adianta querer vender essa ideia porque sabemos que você é um cara que articula. Sabemos tudo de você. Sabemos que você é um cara que articula. Sabemos tudo de você. Sabemos tudo de você, sabemos tudo de você, sabemos tudo de você, sabemos tudo de você. Disseram os agentes. Um deles ligou o equipamento de som para que Ronaldo explicasse que trabalho era aquele que dizia estar fazendo. E um outro disse as frases que arderam mais em seus ouvidos. Você conhece a Elis? Não, despistou. Como não? Ela não é sua amiga? Ironizou o policial com aparente conhecimento de causa, uma vez que de fato Elis e Ronaldo já haviam estreitado relações artísticas. Olha aqui. Avisa a Elis que ela vai se ver com a gente. Ela não perde por esperar. Antes que pudesse chegar a um aparelho de telefone para avisar alguém próximo a Elis, Ronaldo foi conduzido à delegacia, onde ficaria preso por uma semana. Não houve tortura nem agressões físicas, mas as celas superlotadas e os banhos involuntários de mangueira nas madrugadas de inverno de São Paulo foram o suficiente para, ao sair do cárcere, sentir-se deixando o inferno. Ao colocar os pés na rua, encontrou um orelhão e ligou para Milton Nascimento. Explicou o episódio com detalhes e fez o recado chegar. Assim que chegou em 1977, a primeira grande notícia a Elis veio no resultado de um exame que confirmaria uma nova gravidez. Elis seria a mãe pela terceira vez. Ao ser procurado novamente, o doutor Cláudio Basbaum percebeu que não haveria mais segurança para Elis seguir com a temporada do show que ainda fazia, falso brilhante, uma hipopéia de malabarismos físicos e emocionais com direito a danças, rodopios e balanços em trapézio. Apesar da postura guerreira da paciente, que queria levar o espetáculo no peito até as primeiras contrações, sua ordem foi clara. Elis, quem manda sou eu e eu digo que você não pode mais fazer esse show, a não ser que você queira dar à luz no palco. Basbaum chegou a escrever um atestado médico para Elis apresentar a ela mesma, chefe da própria vida, como forma de convencê-la a quietar o facho para deixar a filha viver seus últimos dias no ventre da mãe em segurança. Convencida da gravidade, Elis comunicou aos músicos e anunciou melancólica que falso brilhante chegava ao fim. Em seu mundo dominado por homens, uma menina era guardada com esperanças de lhe trazer mais graça e leveza, mais poesia e menos porrada. Seu nome? Maria Rita. Exatamente como Elis se referia a Rita Lee. Você parece uma locomotiva! Dizia Basbaum. Ao contrário de muitas artistas que haviam entrado naquele consultório, ela não propunha vender sua imagem fazendo propaganda para o médico em troca de serviços gratuitos. Muitas grávidas famosas ou mulheres de políticos chegavam ao doutor Cegonha sugerindo um escambo. Davam o prestígio de seus nomes em troca de um parto na faixa. De graça! Se você é estrela em seu negócio, eu sou no meu! Irritava-se Basbaum. Diante de Elis, doutor Cegonha não se incomodava com a condição de confidente para assuntos que nada tinham a ver com a gravidez. Assim como já havia sido durante as consultas para o parto de Pedro, Elis falava de seu relacionamento conturbado com o marido e com a família, muitas vezes aos prantos. Basbaum estava confiante para trazer Maria Rita ao mundo, tanto que propôs a Elis um pouco mais de ousadia naturalista. Em vez de esperar deitada, Elis andaria pela sala do hospital sentindo as contrações sem o alívio da anestesia. Quando as dores da expulsão apertaram, o médico ordenou. Agora você vai parir como uma índia! Agacha! Sua experiência com a observação de nascimentos em tribos indígenas lhe credenciava para afirmar que aquilo era não apenas possível como saudável. Segurando-o em duas barras de ferro como se fosse arrancá-las, Elis gritava sem poupar Basbaum de sua fúria. — Puta que o pariu! — Você tinha que me colocar aqui de novo! — Dizia o médico. Maria Rita nasceu tranquila, indo para o seio da mãe segundos depois de ver a luz fraquinha preparada na sala de parto. Com a filha no colo, Elis sorria e cantava. Doutor Cegonha ficou tão entusiasmado que chegou a propor as condições para um próximo parto, caso ela voltasse a engravidar. — Eu vou te mandar para uma floresta e você vai ter seu filho como se fosse uma índia! Vou colocar um cesto de palha no chão e você vai se agachar como se estivesse botando um ovo! Elis gargalhava tão alto quanto os gritos de dor que pouco antes soavam por uma ala inteira do Hospital São Luís. — A coisa tá ficando russa! — Muita patrulha, muita bagunça, o muro começou a pichar, tem sempre um aí atolar pra atolar, alá! Paca, da v крупa da fiar suas mãos! Dão, 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 dão de halles de sale! Dão, 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 dão de heizce saio! Alô, alô, Marcinha Aqui quem fala é da terra Cavaria, estamos em guerra Você não imagina a loucura O ser humano tá na maior piscuna Porque cada vez mais down No high society Down, down, down No high society Down, down, down No high society Hoje, gente fina É outra coisa, entende? Down, down, down No high society Down, down, down No high society Hoje você fala Em mais countries Como a gente caliente Hoje, gente fina High society High society High society Yeah, hey High society Down, down, down No high society Down, down, down No high society Down, down, down Down, down Obrigado.